Uma corrida de aventura nas florestas do Equador, quatro competidores tiveram uma surpresa. Eles não ficaram com o primeiro lugar, mas ganharam a companhia de Arthur, um cachorro que os acompanhou durante os quase 700 quilômetros da prova. A pé, de bicicleta ou de caiaque. A Adventure Racing World Championship é um dos maiores desafios de aventura do mundo, realizado todos os anos em um país diferente. Os competidores têm que superar diversos obstáculos em meio a florestas e rios. Mas a dificuldade da competição não foi uma barreira para que um novo integrante se juntasse a uma equipe da Suécia durante o trajeto desse ano no Equador. Arthur, como foi batizado pelos competidores, percorreu seis dias de prova ao lado dos quatro integrantes da Team Peak Performance. Nem as trilhas de lama e os rios gelados os separaram do time sueco. Mikael Lindord, um dos atletas, contou que em vários momentos tentou impedir o cachorro de continuar a prova, já que ele poderia se machucar. Mas Arthur persistiu e chegou à reta final ao lado da equipe. Eles não terminaram em primeiro lugar, mas levaram do desafio um novo companheiro. No final, o capitão do time adotou Arthur e embarcou com ele para a Suécia.